Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Abril nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da cendrenha que formados estão, Daniel Pérego, Martinho e seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando, tem Cristo lá no céu abençoado. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dós. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade do nosso céu, Assembleia de Deus estendeu o seu pé. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dós. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade do nosso céu, Assembleia de Deus estendeu o seu pé. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dós. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dós. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dós. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. A ser selenha de Deus chega ao centenário todo o povo de Deus, avante vai. A ser selenha de Deus chega ao centenário todo o povo de Deus, avante vai. A ser selenha de Deus chega ao centenário todo o povo de Deus, avante vai. Ahanhshisholene Barack Obama O chamado de dois missionários preparados Que buscavam a Deus unidos em oração E nessa voz que o Senhor falou O evangelho vocês vão levar E a terra que eu quero é Perreiro Pará E partiram com a fé E para trás ficaram os seus É assim que começa a história Da Assembleia de Deus Assembleia de Deus Chega ao semelhado Todo povo de Deus No avante vai! Assembleia de Deus Chega ao semelhado Todo povo de Deus No avante vai! Assembleia de Deus Chega ao semelhado Todo povo de Deus No avante vai! A cintura é de Deus, tem você melhor Só um corpo de Deus, a alma de nós E nós estamos reunidos Numa só fé, numa só voz Daniel Berg e Gunnar Ving Forceram até nós A palavra de Deus que se multiplicou E o mundo inteiro alcançou Somos milhares de milhares Adorando ao Senhor Muitos desafios traçados E todos eles conquistados Com a união do povo que sempre vive a orar Sou Senhor dos de vitória Essa é a nossa história Como um exército forte vamos Todos proclamar A cintura é de Deus Chega ao seminário Todo povo de Deus, a alma de nós A cintura é de Deus Chega ao seminário Todo povo de Deus, a alma de nós A cintura é de Deus Chega ao seminário Todo povo de Deus, a alma de nós A cintura é de Deus Chega ao seminário Todo povo de Deus, a alma de nós A cintura é de Deus A cintura é de Deus Chega ao seminário A alma de nós A cintura é de Deus Chega ao seminário A alma de nós Transcrição e Legendas Pedro Negri